Olá, tudo bem? Que prazer ter a sua companhia. Começa agora mais uma edição do programa Território Aberto. Aqui você encontra música de qualidade, de diversos estilos, diversas vertentes e as histórias escondidas por trás de grandes artistas. Eu sou Tatiane Ares e te acompanho com muita alegria pelos próximos 30 minutos. Vamos conhecer a sonoridade do compositor e instrumentista Gegê Félix. Profundo conhecedor e estudioso da música, Gegê é natural do Rio Grande do Norte, mas escolheu o Paraná pra viver. Sua vasta experiência é decorrente das parcerias que construiu ao longo de sua trajetória e também da sua premiada obra autoral que sintetiza a essência da música contemporânea. Então é isso, vamos conhecer. Com vocês, Gegê Félix e depois tem bate-papo. Um, dois, três... 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Vamos falar da apresentação E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto